Salve, salve galera! Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal No Simula! Senhoras e senhores, trago a vocês hoje tutorial de como colocar o automobilista para rodar no Oculus Rift CV1. Isso é feito apenas através do Vorpex. Eu não encontrei nenhuma outra forma de fazer com que isso funcionasse, 3D F3D, enfim, qualquer coisa nesse sentido. 3D VR, como eu já deixei aí um vídeo para vocês apreciarem, vocês perceberam que ele é muito limitado, então o negócio é o Vorpex mesmo. Então vamos lá, esse vídeo pode ser um pouquinho longo, peço paciência a vocês, mas além de você ter algumas configurações do Vorpex, você também precisa adicionar o sistema de Red Tracking por intermédio do OpenTrack, porque o Vorpex não possui o Red Tracking para jogos de corrida, ele só possui o Red Tracking para jogos que utilizam o mouse, porque o Red Tracking dele é baseado no mouse, beleza? Então bora lá, vamos para a fase 2 do vídeo, taca-lhe pau! Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o CV1, o Oculus Rift CV1, para funcionar com o OpenTrack. Para fazer isso, eu andei pesquisando bastante na internet, porque o Oculus Rift CV1 trabalha com a versão de sistema, do software deles ali e tal, 1.3.0, se eu não me engano. E a 0.80 é a versão que o meu amigo OpenTrack tem no máximo aí. Então para isso eu tive que buscar alguns arquivinhos aí para poder emular essa parte toda, para que pudesse funcionar no CV1 o OpenTrack, certo? Se você tem um DK2, eu acredito, não tenho certeza, que deva funcionar sem maiores problemas, de repente sem você ter que fazer o que eu fiz aqui. Mas, como eu não tenho um para testar, não tem como eu precisar dessa informação. Então o que nós precisamos fazer aqui? Vou deixar tanto esse LibOVR Wrapper 1.0, quanto o OpenTrack, que eu tenho a versão mais antiga aqui. Link da descrição do vídeo aí para vocês fazerem o download. Então vou estar deixando isso aí. E eu procurei uma versão mais nova do OpenTrack, que de repente já tivesse atualizado isso, mas não tem. Então eu usei a minha versão antiga aqui, porque todas as versões que eu baixei deram pau, não sei dizer o porquê. Até no GitHub lá, onde você acha ele, não funcionou. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu baixei esse arquivo aqui, não preciso nem extrair ele, na verdade, eu só abro aqui no software de extração. Vou lá na pasta Windows, na System e na System32. Você tem que colocar estes dois arquivos aqui, não necessariamente os dois arquivos, mas são estes arquivos .dll que você tem que colocar na pasta System. Observe que eu coloquei aqui o 32 bits na pasta System. Foi até engraçado, porque funcionou. E eu coloquei o 64 na pasta System32. É interessante isso, porque na realidade o OpenTrack trabalha com 32 bits. Então funcionou dessa maneira. Eu acredito que você possa colocar os dois arquivos em ambas as pastas, que não tem problema. Então fica a carta de qualquer um. Eu fiz desse jeito e está funcionando. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um start aqui. Olha lá. Ele tem que abrir meu rift de novo, porque eu esqueci de fazer isso. Eu havia iniciado a máquina e não havia feito isso. Bom, então o primeiro passo para você poder ter o Red Tracking no jogo automobilista, ou em qualquer jogo que você queira utilizar no Vorpex, você precisa ter o sistema de Red Tracking sendo gerenciado pelo OpenTrack. Beleza? Então vamos para a segunda parte aí. Para a terceira parte, aliás. Bom, o OpenTrack aqui, o que eu fiz, galera? Não stop aqui rapidinho. Eu vim aqui, escolhi Runtime 080, que são aqueles arquivos lá. O FreeTrack. Coloquei o FreeTrack aqui. E o Acela como sendo o filtro, que é o filtro mais ligeiro que ele tem aí, que dá a resposta mais rápida para você. No Options, eu deixei aqui Center at Startup, deixar centralizado se quiser iniciar. A tecla Z é opção minha, você pode escolher o que você quiser. Como centralizar. Na parte de câmera, não fiz nada. No Output, como eu desliguei essa parte aqui, na verdade isso aqui é indiferente, deixar ligado e desligado. Mas o Enable aqui, na compensação, deixei ligado e desligado, não mudou muita coisa também. Mas eu deixei desligado o XYZ, que seria o Position Tracker. O Z, que é para você ir para frente e para trás, para o lado, para cima e para baixo. Eu deixei desligado, porque eu acho que no jogo de corrida, acaba atrapalhando. O Yaw, que seria esquerda e direita, Pitch em cima e embaixo. E o Roll, que você movimenta a cabeça para os lados. Que também é questionável, se é necessário. Se quiser desabilitar, beleza. Mas lembre-se que, no caso do Rift, ele tem todos os sensores funcionando, belezinha. Então você pode deixar tudo ligado aí. É pessoal. Game Detection, AMS.XE. Eu fui lá e busquei o executável do jogo. Por quê? Porque toda vez que eu rodar, que eu abrir o OpenTrack, ele já sabe que ele vai trabalhar com o jogo AMS.XE, que é o executável do automobilista. Beleza? O que mais que eu fiz aqui rapidinho? Mapping. Isso é pessoal, viu galera? Cada um faz do seu jeito. Esses três aqui não estão funcionando. O Roll eu deixei bem curtinho. O Pitch e o Yaw eu deixei ele bem nervoso mesmo. Se vocês observarem aqui, se eu der um Start, qualquer movimentadinha mais brusca que eu dei, ele faz até 360. Mas já vocês vão entender por que eu deixei dessa forma. Neste caso específico, para jogar o automobilista, já vocês vão entender por que eu deixei dessa forma aqui, as forças mais intensas na hora que você for virar seu rosto aí. Beleza? Então isso é tudo que é relacionado. Antes da gente começar com o Vorpex, é tudo que é relacionado à configuração para você poder ter o Red Tracking e até o Position Tracking no caso, se você quiser dessa forma, para você poder ter isso no jogo. Então bora lá, vamos tacar o pau, agora vamos para o que interessa. Uma vez o Vorpex startado, você pode clicar aqui na janela e mandar ele abrir na bandejinha ali. Bom, como é que está configurado? General Oxlift, se for DK2, PDK2. se for o Steam, o HTC Vive, o HTC Vive, mas no Vive eu não sei se funciona esse negócio do OpenTrack, então não posso dizer. No caso do Rift DK2, talvez funcione até sem os arquivos ali que eu disse. E aí vem a pergunta, mas eu posso colocar no Rift Cat de repente para fazer funcionar? Não sei, não testei e sinceramente não vou testar, mas eu acredito que esse Generic VR Headset aqui, talvez. Se for o caso, eu vejo se é possível e trago para vocês isso. Mas vamos lá, continuando. Não faço muita coisa aqui não. Se você vier em Local Profiles e colocar ali Automobilista, você não vai achar nada. Mas você vai achar o RFactor 1, o RFactor e o RFactor 2. Mas se você vier em Cloud Profiles aqui, por exemplo, desde que você faça a sua conexão aqui, porque a minha internet está uma carroça, então olha lá, está devagar aqui. E você digitar aqui Automobilista, por exemplo, ele vai buscar um profile que alguém fez e compartilhou, como foi o caso desse nosso amigo Joe Mori aqui. Você clica uma vez em cima desse profile aqui e manda importar ele. Porque aí, aqui, na verdade, o Close quer dizer que ele está na rede ali. Alguém que fez esse profile e exportou ele. Você pode criar o seu e exportar também para ajudar as pessoas. Na hora que você dá o Import, aí quer dizer que ele está vindo, fazendo download para dentro da sua máquina. Então, você daria o Import aqui e aí no Local Profiles aqui, se a gente colocar Automobilista, alto aqui, o que seja, ele já vai dar ali RFactor Automobilista. Beleza? Vou clicar aqui nele uma vez. Você pode observar que, na verdade, se você quisesse ter pego o profile do RFactor ali, não teria problema nenhum. Vou até mostrar rapidinho. Até aqui, RFactor, por exemplo. Só que aí você ia ter que ir na pasta do seu jogo Automobilista e mudar o executável de AMS.exe para RFactor.exe. Como o nosso amigo já fez esse favor para a gente, já está aqui, beleza, é só isso que você precisa. Porque o Vorpex tem que sacar o seguinte, a hora que abrir esse executável AMS.exe, ele vai pegar o profile do RFactor para trabalhar com esse jogo aí. Certo? Basicamente, é isso aqui que eu mexi aqui. Não fiz muito mais nada aí, não. Aí, se você vier no Automobilista, você vai lá no Jogar, iniciar a ferramenta de configuração, porque aqui é muito importante, né? Desde que ele abra. Beleza. Eu tenho uma GTX 1070, né? A resolução. A resolução é a seguinte, ele até fala que como é a DirectX 9, que o ideal é 1.280 por 800 aqui, né? Mas eu vendo uma série de vídeos a respeito de como funcionam configurações dentro do Vorpex, né? Diz que a 1.600 por 1.200 é a configuração bacana que seria a high, né? Com maior resolução que um jogo, seja lá eu qual for, que rode dentro dele, vai ter. Então, por isso que eu deixei na 1.600 por 1.200. Switch FX Configuration eu deixei desabilitado. Muito importante, multi-sample. Oito vezes aqui. 60 Hz e aqui é indiferente. Aí eu vou deixar isso aqui em janela, só que eu não vou pôr a Window Border lá da vida, não. Vou deixar sem, mas em janela, porque se você não puser em janela, o Vorpex não trabalha com o jogo. O jogo sempre tem que estar em janela para que o Vorpex possa trabalhar com ele ali. Naquele testinho que eu pus o vídeo aí, eu deixei ele até em Full HD, né? Em 1920, 1080 em janela. Só para poder capturar e como era uma coisa rápida. Mas aí tende a não ficar muito legal, não. Tende até a dar uma perdidazinha de frames e coisas do gênero, então não aconselho. Muito importante deixar o multi-sample em 8X, porque a configuração do automobilista é para tirar todo aquele serrilhado que você possa ter nas bordas do carro e até mesmo na pista. Então muito importante aqui estar em multi-sample 8X. Vou dar um OK aqui. E aí, do automobilista, é só isso que você tem que configurar aqui fora, né? Aí eu vou mostrar para vocês, que é a última parte desse vídeo agora, como é que eu vou configurar ele no Vorpex. Então vamos lá. Ah, galera, uma observação importantíssima. Lembram-se que eu coloquei 1600 por 1200, certo? Então a hora que eu colocar ele em modo janela, que ele vai ficar um quadradinho ali no meio da minha tela aqui, que é a resolução 1980 por 1900 e... Nossa, já está dando até branco aqui de tanto que eu já mexi com isso. Que a resolução é 1920 por 1080. Então o que vai acontecer? 1920 por 1080. Aí eu estou falando lá 1600 por 1200. O que vai acontecer? A hora que eu tiver com o Vorpex no rosto, eu não vou conseguir acessar os itens abaixo, que é onde você manda correr, que você mexe nas configurações ali do automobilista. Então eu não vou conseguir mexer com isso ali se tiver nessa resolução, porque ela vai exceder os 1080 que eu tenho de resolução aqui. Para isso, eu usei esse método aqui, que foi o que no meu caso se equacionou melhor ali. Eu abri por ter uma NVIDIA, eu abri aqui, vi no gerenciador de configuração, gerenciar as configurações em 3D. Aí eu tenho aquele DSR Fatores da Vida, que ele vai fazer uma adaptação a resoluções dentro do jogo na sua tela aqui. E aí eu deixei só esses dois aqui ligados, mas você pode até emular o 4K num jogo ali, por exemplo, tal. Eu já fiz um vídeo, acho que há quase dois anos atrás a respeito disso, não vou falar de novo. Quem tiver AMD, não sei como é que funciona na AMD, mas eu sei que aqui eu posso mudar a escala de resolução aqui, tanto do jogo quanto a minha resolução na tela aqui. Aí eu venho aqui em mudar a resolução e vou pegar essa primeira aqui, na verdade, essa segunda, porque essa primeira vai rodar com 29 Hz, aí não vai ficar legal a visualização para vocês aí na tela. Mas a segunda vai rodar 60 Hz, então é ela que eu vou escolher. Eu vou dar um aplicar aqui, provavelmente vai piscar a tela, vamos ver se não der nenhum pau aí. Vamos ver, se der pau eu pego e retorno aqui. Aí vocês podem observar que ela ficou uma resolução bem esquisitinha ali, mas beleza, é para eu poder enxergar ali até os 1.200 que o automobilista vai rodar. Então eu vou mandar agora aqui, eu vou pegar o Rift já, deixar mais ou menos de jeito. Está ok. Você tem que lembrar que o seu Vorpex tem que estar acionado aqui, na bandeja, beleza, ele está lá. Vou mandar rodar o jogo aí. O jogo está começando a ser rodado, vocês podem observar que ele já marca aqui, Vorpex, aqui embaixo. Eu estou com o Rift na minha cabeça, que se não ele fica travando ali, já dei S, que saiu fora dessa introdução ali. Então agora eu já estou visualizando aqui no meu Rift. Deixa eu diminuir esse som aqui um pouquinho. Isso. Agora eu já estou enxergando aqui no meu Rift. No meu Rift eu já enxergo ele aqui já. Vou dar um scroll aqui para ele jogar a tela para lá, mas eu não estou com o cinema 3D ligado não. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente o que eu mudei no caso do automobilista em CID gráficos, tá? Aqui eu deixei tudo ligado, porque o automobilista é um jogo mais tranquilo. Desliguei as sombras, porque as sombras elas meio que embaralham com a situação do 3D que ele quer fazer, né? Então desliguei. Deixei o anisotópico em 16. Aqui beleza, tal. O FOV, cara, isso é muito importante. Esse FOV é legal que ele esteja no 100. Se você deixar ele em qualquer outro número que não seja 100, vai parecer que você pegou um pedaço de papel, por exemplo, assim, e ele está fazendo um efeito assim na hora que você virar com o seu head track, né? Quando você deixa no 100, não. Parece que é a visão que você está tendo de dentro do carro mesmo, né? Então isso é complicadinho de eu explicar, mas se vocês testarem aí vocês vão perceber. E o FPS limit eu deixei em 97 porque eu li um artigo falando que o automobilista trabalha melhor quando você deixa o FPS limitado em números primos, né? E eu senti realmente que ele não dá mais aquelas leves travadinhas a hora que eu estou jogando, mesmo que seja na tela, sem ser nessa situação aqui. Bom, agora eu vou para as configurações do Vorpex. Para isso, isso aqui já está resolvido. Eu vou até pegar aqui o kart, que é o que eu estava brincando, porque o kart é um negócio mais intenso, eu vou abrir aqui o game, só para vocês terem uma ideia, e aí eu já vou voltar aqui explicando para vocês como é que vai funcionar a parte de configuração do Vorpex em si. Bom, eu já estou aqui com o jogo. Esse head track do Vorpex é meio esquisito, cara. Deixa eu pôr o que seria meu centro aqui. Olha lá, ele está jogando mais para cá. Então eu vou só fazer isso aqui, ó. Pronto. Beleza. É, bom, é que vocês não estão enxergando o que eu estou falando. Eu vou apertar delete aqui. Antes de eu começar a mostrar para vocês a configuração, eu vou habilitar a janela para vocês enxergarem o que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui eu deixo desligado, viu galera? Aí, vocês estão vendo, ó. O full size aqui, ó, direct mode mirror, window, deixo desligado isso aqui. Eu só liguei para vocês poderem enxergar o que eu estou fazendo aqui, ó. Então eu vou voltar aqui em main settings. Bom, vamos lá. É virtual cinema mode, eu deixo off e eu desligo ele. 3D reconstrução, geometry. Porque se você não deixar geometry, você não tem o 3D real. Você vai ter um 3D fake da vida lá, vamos dizer assim, né? Na verdade é como se fosse um 2D com você com o Rift em uma super tela. Então geometry é o que faz a parte que diz respeito ao 3D ali. Ele dividir isso aí para você em duas vistas e tal. Eu deixei a escala dele em 0.45 e o focal offset em 0.90. Isso é pessoal, você vai, na hora que você estiver ali dentro do carro e tal, você vai mexendo. Você aperta o delete e vai mexendo e vê o que é melhor para vocês. Na parte de image sets eu deixei agressivo. O gama 1.20, a saturação 1. O sharpens é 0.72. Isso aqui é muito importante, pixel. Se eu, acho que vocês vão enxergar aí, ó. Se eu diminuir, olha lá, ele vai diminuindo tudo e fica muito esquisito, né? Então o legal é você deixar no 1 para 1 aí. Images 1, 1, tudo mais, belezinha e tal. Display sets, volto a dizer, isso aqui eu não faço, não mexo em nada. Esse full size, na verdade, é para ele ficar desligado. Só está ligado para mostrar essa janela para vocês aí. E o head track aqui também eu não mexo em nada. E o resto das opções aqui são opções que eu também não uso nada. Então, para eu poder mexer no jogo, eu vou ter que fechar essa janela aqui rapidinho. Então deixa eu vir aqui e fechar. Vocês já não estão vendo mais nada aí, certo? Isso. Vou dar aqui um play e tal. Agora eu vou pegar aqui o que é mais ou menos o meu centro. Vou dar um Z. Deixa eu ligar rapidinho essa janela para vocês entenderem que eu estou fazendo, senão vocês não vão ver nada. Ok. Ligou. Isso. Beleza. Vocês podem observar que o Vortex, ele está... Que o kart, na verdade, está longe de mim. É como se eu estivesse usando aquele sistema, entre aspas, do 3DFVE que eu mostrei para vocês. Aí tem a sacada de você pressionar o scroll aqui uma vez, ó. Aí ele vai me pôr dentro do carro. Certo? Acho que vocês perceberam isso, né? Olha lá. Fora. Agora ele me pôs dentro do carro. Tá, agora aqui dentro do carro. Primeiro, a qualidade está legal pra caramba ali, né? Ele está emulando aquele 3D. Então as coisas que eu vejo mais a distância ali, dá aquele saltinho, vamos dizer assim, de leve, né? Como é que eu posso dizer? Aquela meio que junção de uma imagem na outra, bem de leve. Porque realmente ele está forçando fazer o 3D. Vocês podem observar que eu tenho porque o OpenTrack está ligado. Esqueci de falar pra vocês, antes de ligar o automobilista, se for o caso, deixa o OpenTrack ligado, pra ele não dar pau no meio do processo. Agora a qualidade está legal, está bem suave, assim, as bordas do carro. Tem um ou outro serrilhadinho, mas está legal. Eu enxergo o meu volante como se fosse em 3D, belezinha e tal. Mas tem um porém aqui. Os ledzinhos que eu tenho aqui, de eu pegar e acelerar, por exemplo, o kart aqui, ó. Ó, eles não aparecem, eles não aparecem pra mim, tá? No meu olho direito. Isso acontece com alguns carros, algumas situações sim. O 1 lá está entre o 1 e o N. Se eu pego o meu olho esquerdo, por exemplo, aqui, eu enxergo o 1. Se eu pego o meu olho direito, eu enxergo o N. Isso é muito engraçado, né? E do meu olho esquerdo só, agora só estou com o meu olho esquerdo, eu enxergo legal o painelzinho ali, beleza. Agora com o meu olho direito, eu enxergo o painelzinho tudo zoado. Então isso acontece muito nesse caso aqui do... Como é que eu posso dizer? Do painelzinho. O painelzinho está zoado. Dá pra enxergar lá, 54, eu acho, 38, 39, 5, 0, 27, que é a velocidade. Dá pra enxergar, mas está zoado esse painel. Se eu falar que não está, é mentira. Eu vejo um leve relevo aqui na grama, tá? Eu estou sentindo como se eu estivesse dentro do kart mesmo, né? Isso está bem... Nesse sentido aí está bem interessante. Eu estou sentindo como realmente se eu estivesse dentro do kart aqui. Mas tem esses probleminhas aqui que eu não sei se a gente tem como corrigir. mexendo. Eu já mexi aqui, por exemplo, na parte das lentes do Rift, né? Dá uma modificada de leve, mas não. Agora, de repente, tem alguma coisa nas configurações ali que podem ser feitas nesse sentido, né? Que aí a gente teria que mexer. Eu olhando de longe assim, você vê aquele meio que granuladinho ali. A hora que vai chegando perto, aí você tem a impressão realmente dos pneus que estarem em 3D, né? Mas enfim, ficou legal. Ficou bem bacana. Deixa eu apertar um ESC aqui. Beleza. Deixa eu desligar essa parte aqui da janela. Que acho que agora não vem mais ao caso. Então, basicamente, é isso, galera. São essas configurações que eu usei. É dessa maneira que eu coloquei. Por que eu deixei ali? Se vocês olharem, o polvinho está de ponta cabeça. Mas o próprio automobilista, ele limita o seu campo de visão ali no Head Track. Então, você pode virar até para lá, mas ele vai parar tipo aqui assim. E eu deixei ele bem rápido, bem nervoso, porque o sensor do Rift, ele é real time, né? Ele é bem rápido. Então, eu deixei ele bem mais rápido ali para poder pegar direitinho a hora que eu for virar ali. Então, rapidamente, eu vou só fazer um, dar uma voltinha aqui de kart, para vocês verem como é. Deixa eu ligar lá a opção, né? Para vocês verem. Para vocês verem que a resposta é muito boa. Está lá. Beleza. Então, vamos lá. Agora serve. Está vendo? Tem uma resposta muito boa. O problema do automobilista é que, na verdade, ele é a DirectX 9, né? Se ele fosse um DirectX 11, até a qualidade dele seria melhor, com certeza. Fechou. Beleza. Bom, galera. É isso aí. Deixa eu desligar esse cara aqui. Beleza. É isso aí. Esse é o sistema aí, né? De fazer o automobilista funcionar com o Oculus Rift CV1. Espero que tenha ajudado vocês. Eu recebi e-mail pedindo para fazer esse tutorial do Chris lá, que trabalha com simuladores e tal. Tem mais pessoas que tem o DK2 ali. Então, esses são os processos que eu fiz e funcionam. Então, esses são os processos que eu fiz e funcionam. Levem muito em consideração que o Vorpex, ele é um software que custa 40 dólares, ele é caro, se você finalizar hoje para o padrão do valor do dólar. Então, assim, você tem uma boa imersão, você tem uma boa situação ali, mas não é um 3D perfeitinho como você tem com Project Cars, Assetto Corsa, esses softwares que já tem o 3D side by side. Beleza? Então, se gostou do vídeo, senta o dedo nesse like aí, compartilha para a galera ver, volto na próxima, fui!